E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a regulagem do freio mecânico. Então o freio a disco mecânico, o acionamento a cabo e existem alguns pontos que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a regulagem dele. Então no vídeo de hoje a gente vai explicar melhor quais são esses pontos e como regula o freio a disco mecânico. Então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, vamos lá para vocês entenderem melhor como que funciona o freio a disco mecânico. Essa daqui é uma pinça de freio da Shimano e essa base aqui pode ser usada ou não, vai depender a forma de fixação no quadro. Então por exemplo, existe o quadro que é lateral, então a fixação dela é lateral, vou postar aí a foto para vocês. E existe o quadro que a fixação é direct, então ele vai direto parafusado no quadro, daí não é necessário esse adaptador aqui. Então se usa a fixação direta, daí acaba não usando esse adaptador. Esse adaptadorzinho aqui, ele possui de várias medidas e daí vai conforme o tamanho do disco. Então para os quadros com montagem lateral, que é igual a desse da primeira foto, ele tem várias medidas para conforme o disco. Então o disco 180, 160 milímetros, que é o tamanho da circunferência do disco. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor. Então aqui a gente tem quatro parafusos, que é esses dois laterais de fixação. Quando o quadro é fixado por esses dois, não tem como regular nesses parafusos de baixo, só nos parafusos de cima. E quando ele é fixado direto também, que daí o próprio quadro já faz o serviço desse adaptador, também a regulagem é feita aqui em cima. Vou explicar para vocês. Então aqui o conduíter ele para aqui, e o cabo vem preso nessa pecinha aqui, nessa arruela. E a hora que aciona o freio lá, a pinça se fecha fazendo a frenagem. Aí existe esse ajuste lateral aqui do freio. Esse ajuste aqui é o que faz a distância de uma pinça para outra, do lado esquerdo. Então aqui a gente vai reparar que soltando ele, a distância vai ficando maior ali. E conforme você vai ajustando, a distância vai ficando menor. Então tem muita gente que costuma puxar o cabo para dar uma frenagem melhor. Conforme a pastilha vai gastando, o pessoal acaba puxando o quadro para ele ficando mais perto. E na verdade você vai apertando esse parafuso para ele fazendo essa regulagem. Então para ele ir se aproximando mais do outro lado, conforme vai gastando a pastilha. Mas isso aí a gente vai regular, ensinar para vocês como regular. Então aqui a gente está mostrando primeiro o funcionamento. Então aqui é onde prende o cabo, aqui é onde prende no quadro. E esse parafuso interno é o que regula as distâncias da pastilha. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês como fazer a regulagem do freio mecânico. Agora que a gente sabe para que funciona cada parafuso desse. Vamos lá. Então galera, nesse caso desse quadro aqui, vocês vão reparar que ele é preso pelas bordas. Então ele precisa daquele adaptador. Então o adaptadorzinho está aqui e é preso por esses dois parafusos. Então esses dois parafusos, vocês apertou eles, então zero bala. E daí esses dois de cima, que é onde vocês vão regular a pinça. Então aqui você vai soltar ele, vai deixar ele mais solto e vai regular a pinça lateralmente. E daí existe também a questão da regulagem do cabo. Então aqui tem a regulagem do cabo. Então pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é a questão da pinça do lado do cabo. Cabo, desse lado esquerdo, que é a pinça que se move. Então você tem que deixar ela no ponto, se vocês repararem ela trabalhando lá. No ponto que você olha ela daqui da parte de fora e você veja a ponta dela lá. Então conforme for desgastando ela, você às vezes vai ter que dar uma tensãozinha no cabo para você sempre ver a ponta da pastilha lá. Então você vai deixar saindo para fora. Nesse caso aqui, como a pastilha é nova, o cabo está todo solto. Você não precisa tensionar o cabo aqui. Você deixa ele totalmente solto. E depois, só para eliminar essa folga do cabo, você vai dar uma pressãozinha aqui em cima, que é o tensionador do cabo. Então vamos lá. Aqui eu vou prender ele, agora essa parte aqui, né? Vou prender o cabo aqui e continuar na regulagem da parte externa. Então pessoal, apertado aqui a parte do cabo, né? Então aqui o cabo a gente já tensionou ele, apertou e o freio já está funcionando, né? Então o freio aqui já está funcionando. O que você vai ter que fazer é essa regulagem aqui agora, né? Se você reparar, a pinça está solta, né? Então você tem que regular aqui e deixar o disco o mais próximo possível do lado que a pinça vai se mover, né? Então como o lado de lá a gente tem como jogar ele para fora, para dentro, apertando esse parafuso externo, né? Essa pinça não é aquela Shimano que eu mostrei para vocês, mas o princípio dela é o mesmo daquela Shimano. Então a gente vai jogar a pinça para dentro, né? Para deixar o disco o mais próximo da pastilha do lado esquerdo, né? Só que a ponto de não pegar. Então ele tem que ficar o máximo para dentro aqui, só que a ponto de não tocar no disco. Então o disco ele sempre às vezes tem uma folguinha, um pouquinho torto. E quando a pastilha é nova, pode ser que ele fique pegando um pouco, né? Então aqui a gente vai regular ele o máximo para dentro. Então pessoal, feito isso, né? A gente regulou aqui a parte do disco. Então a gente vai agora trazer essa pastilha do lado direito o mais próximo do disco possível, a ponto do disco não ficar pegando. Então se vocês repararem aqui, a gente vai perceber que do lado direito o disco está mais longe da pastilha do que do lado esquerdo. Do lado esquerdo está bem próximo. E a gente vai usar aquele parafuso interno, né? Que é aquele parafuso que eu mostrei para vocês. Matheus, me alcança a pinça lá. Essa daí. Então esse parafuso aqui, que é o parafuso interno, que é aquele parafuso ali também, naquela outra pinça que funciona da mesma forma, para aproximar o lado da pastilha, né? Mais próximo ao disco. Então ali vocês vão perceber que conforme vai apertando, ela vai ficando bem próximo ao disco. Até realmente sobrar ali, como nosso amigo aqui diz, um benço de pulga, né? Ficar bem próximo. Que daí o disco, a frenagem dele lá vai ficar bem alta, né? Então o manete vai ficar bem alto. Então quanto mais longe você deixar as pastilhas do disco, né? Quanto mais longe você deixar a pastilha do disco, mais baixo vai ficar a frenagem. Então essa frenagem aqui, como vocês podem ver, a gente regulou ele, ele está bem alto, né? Então ele está com a frenagem aqui bem alta. Aqui ele já está frenando. Se você quiser que ela fique uma frenagem mais baixa, você deixa as pastilhas, né? Mais longe do disco lá atrás e ela fica com a frenagem mais alta. Nesse caso aqui, sempre fica uma folguinha, né? Às vezes você aperta o manete e você sente uma folguinha. Aí basta você fazer o ajustezinho do cabo aqui, dar uma tensão no cabo, né? A ponto de parar essa folga ali do cabo. Então, pessoal, essa é a parte da regulagem do freio mecânico. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só acionar a gente. Deixa nos comentários, manda um e-mail, manda pra gente aí. Que a gente vai tentar fazer o possível pra acionar essas dúvidas. Quanto às chaves usadas, aqui, muito fácil. Foi uma chave Allen, né? A chave que a gente usou aqui é uma Allen. Então, você pode usar tanto essas Allen de cabo, né? Quanto a Allen de canivete. Que é esse conjuntinho assim. Os conjuntinhos de Allen assim, que a maioria do pessoal tem em casa. Caso você não tenha conjuntinho de Allen, você consegue aí no nosso site. Então, lá no nosso site tem vários conjuntinhos legais. Que aqui você pode fazer várias regulagens na bicicleta. Não só essa regulagem do freio a disco. Mas também aquela regulagem das marchas que a gente tinha feito o vídeo lá atrás. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. Valeu, falou e até mais!